Fala galerinha do canal Mil Milhas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos apresentar para vocês a cidade de Apiuna Então embarque nessa aventura e vamos conhecer essa linda cidade Vamos começar conhecendo aqui o passeio da Maria Fumaça Localizado aqui quase na divisa de Apiuna com a cidade de Ibirama Esse aqui é o trajeto que o trem faz no passeio Tem um túnel pelo jeito, é uma ponte Ele vai até a estação que eles fizeram aqui de energia elétrica Agora eu vou mostrar para vocês os carros O próximo passeio, se eu não estou enganado Hoje nós estamos no dia 1º, né? Dia 1º de maio, dia do trabalhador, então Mil Milhas parabeniza Parabeniza todos os trabalhadores E o próximo passeio, então, como eu havia falando, é dia 7 de maio Pelo que eu vi na placa Esse aqui é os vagões que o pessoal vai entrar para fazer o passeio Pena que a locomotiva não está aqui Eu pensei que ela ia estar aqui para mostrar para vocês, mas ela não está Pelo que eu andei pesquisando um pouco O pessoal que organiza o passeio é totalmente voluntário Olha só que legal Aqui provavelmente é onde eles enchem de água o tanque da Maria Fumaça, né? Que ela é a vapor, né? Deve ser onde eles fazem o abastecimento Que dó que não está aqui É, olha aqui Uma tomada da água Equipamento utilizado para abastecer Que pena que não está aqui a Maria Fumaça A gente vai até um viaduto que tem logo à frente Vamos ali mostrar uns lugarzinhos que ela passa aí A gente quer vir conhecer aqui A gente nunca fez esse passeio Onde a gente quer vir nunca fazer esse passeio Rio Negrinho, como a gente já filmou e temos vídeo aqui no canal Também tem o passeio da Maria Fumaça lá Corupá também tem agora Que vai até, se eu não me engano São Bento do Sul E daí também o passeio mais longo É lá da Serra do Mar Que é lá do Rio Morretos Que daí sai lá de Curitiba, né? E vai até a cidade de Morretos Então vamos para o próximo ponto Aqui na cidade de Apiuna Aqui chegamos no viaduto Ou ponte de ferro Olha só que lindo Então o trem parte dali, né? Ele parte E já tem esse primeiro viaduto aqui Se eu não me engano tem um túnel também Eu não sei se a gente vai conseguir chegar no túnel Ou já passei Eu não sei se tem um túnel pequenininho Que ele passa dentro Mas olha só que legal isso Tudo feito de pedra, ó Eu não sei se tem um túnel Eu não sei se tem um túnel O nome desse viaduto aqui é Viaduto Dois Arcos, localizado aqui na cidade de Apiuna. Vamos seguir então para mais pontos aqui na cidade de Apiuna. Chegamos agora em mais um ponto aqui na cidade de Apiuna. Nós vamos conhecer a Cachoeira, eu acho que é Cachoeira do Leone, alguma coisa assim. Então, embarque nessa aventura e vamos nessa. Vamos já começar com um leve morrinho. Olha só, nossa imagem não aparece tanto, né? Mas é um pouco íngreme. Diz que nessa propriedade aqui tem sete cachoeiras. Vamos ver se a gente consegue fazer todas elas. Tu entendeu? E, Pri? Entendeu, Rinite? Qual é o nome? É, Rinite. É Rinite? Tu entendeu? Rinite. A Cachoeira da Rinite, vamos para lá. É, pessoal, vamos para a Cachoeira da Rinite. O que é isso? Eu tenho certeza de que é isso Eu queria, é um fato muito Eu queria Eu queria Não queria Não queria Mas faz isso Não queria ser assim Já vim essa aqui, mas não vim em nome Depois fica atrasalhando Depois fica na tita Só que acessa a vista Estamos em Apiuna Olha a altura É bem o interior mesmo E aí As formigas possuíram uma rua Em cima da rua Tem até túnel Já estão cansados Vocês? Meu Deus Ela andou dois minutos Olha a linha reta Eu ando de boa Começou a subir móvel Fagou Gente, a gente não está com pressa Jesus Cristo Pessoal, olha a altura Nós estamos já Olha que bonita As costas Quantas chueiras tem, Leiton? Sete Tem sete chueiras Nós não chegamos nem na primeira A Elane já está soltando o pulmão para fora Leitinho do Grau Engatou Engatou a primeira Caçou e está a mil Daí cinco minutos ele está deitado Que top né? Tá bonito Muito bonito Olha aquele espaço lá em cima Olha a plantação de pinheiros Olha o tamanho dos pinheirinhos aí Olha E uns dez, quinze anos Da dinheiro Eu estou morrendo A Elane pegamos A Elane pegamos Pegamos a Elane A Elane e duas horas ela alcança Mas olha as fazendas lá em cima Que bonito É, segundo na No Tio Glugo Falou que aqui tinha oitenta cachoeiras Na cidade de Apium Na cidade é Não sei se é verdade Talvez seja né? Tem muita água É Mas isso já tem sete Pode ser Nós estava indo a princípio Num caminho ali Que era vinte quilômetros Estrada de barro E o cara falou que nós ia chegar tipo num céu Que lá também tem um monte de cachoeiras Só que a gente acabou vendo essa placa antes E eu falei Mas vamos explorar né? Deu cinco quilômetros da principal ali Então vamos conhecer agora O cara disse que é muito lindo Daqui a pouco a Elane vem e ultrapassa mais tudo Porque ela vai embalar aqui A Elane sem freio daí? Olha lá Daqui a pouco ela embala É muito bonito aquele passo lá em cima Bonito né? Fazer uma eixopana lá E lá em cima aquela casa Fizeria uma eixopana lá em cima Pensa a visão que o cara não vai visitar né? Olha eu falei que ia embalar ó Agora sai da frente Sai da frente Ali vem o Tremeterra O Costellation O Tremeterra Vai estourar os discos do Fred daqui a pouco E foi, foi, foi Vamos ver depois Mas tá morrendo esse vídeo Nós estamos dando uma hora e meia? Duas horas de caminhada Uma a três por hora E tá esquentando já Ainda bem que eu vim Sem calça comprida Sem casaco né? Que nem alguém aí Alguém aí tá louco Acho que vai pro Pau do Norte Essa é a Aventureira Raiz Estamos chegando na primeira ali ó Tem que ter uma placa Nós vamos na Brenda agora Ah tu falou da história? Do nome? É pelo que o cara falou Os nomes das cachoeiras conforme os cachorros que ele tinha Cada cachorro tem seu nome né? Ele botou o nome dos cachorros nas cachoeiras Essa é a segunda então? Seria ou é a primeira essa? A primeira é na casa né? A primeira é lá né? Lá embaixo né? Nós não fomos né? Eu acho que é a Leona Essa aqui é a Brenda Vamos descer Olha essa descidinha de leve pessoal Se o leitor que eu peçar ele desce rolando Meu Deus Que legal Olha só Cuidado Pri É meio sorrigadinho Olha só galera Então nós estamos chegando Aqui eu acho que é a segunda cachoeira Que a primeira fica na casa né? O nome dessa aqui É a Brenda Olha só Que bonito Olha a Elaine lá em cima lá Dá um tchau aí Elaine A Elaine ela não desce Ela tem problema na coluna Daí pra ela é ruim forçar Mas olha só Top né pessoal? Eu vou tentar subir por ali depois Não vou voltar pelo mesmo lugar Vou tentar subir pelo lado Vamos ver Vai dar Uhhh Olha na minha perna. Um bicho. Sai. O leite tentando subir lá, achando um outro trajeto pra subir. Cuidado, né, Pia? É, a travessa aí é melhor, eu acho, o leite. Não vem... Leite. É melhor, eu acho. Aqui, olha. Isto! Olha! É pra lá? Uhum. É pra cá? É, olha lá. Agora nós vamos pra Cachoeira do Rinti. Rinti? A Pri achou... Ela é Rinti? Não é Rinti. Aqui, acho que vai pra uma também. Acho que não. Olha, pessoal, a Priscila achou... Ela é Rinti lá embaixo, lembra? Mas é Rinti. A Pri é Rinti. É, depois de trabalhar a semana toda... Hoje, segunda-feira, é a nossa folga. Graças a Deus deu um dia de sol. Nem vou falar muito alto, né? Porque senão começa a chover aqui. Nós estamos com duas semanas de chuva. Por isso que não foi gravado nenhum vídeo mais pra vocês. E hoje, deu pra dar uma saída aí com o pessoal aí, toda a equipe do Meu Milhas, pra apresentar esse belíssimo lugar pra vocês. Viu? Só tá fechando. Mais massa. Vai começar a aventura. Mas deve ser. Olha as aventureiras, pessoal. Meu... É uma baratina. Mentira. Isso aí é uma butuca. Aí, ó. Isso aí é uma butuca. Essa é a butuca. Ela dá uma morbida doída. Não, isso não é nada. Sentou um desse tamanho na minha perna, no bichão. E os aventureiros, ó. De chinelo. É isso aí, né? A outra rasgou até a roupa já, ó. Na selva? Na selva. É a outra, um pênis branco. E eu avisei. Ah, eu vou lhe ter. Olha só que legal, gente. Olha só, pessoal. Cuidado, animais peçonhentos. Presta atenção. Sério? Não cobra? Pessoal. Olha essa placa. Ai, meu Deus. O que que a gente não faz, né? Pra trazer uma boa aventura pro... Pro pessoal do canal, olha. É, se inscrevam no canal. Ai. Dá uma força aí pra nós, gente. Se inscreva, deixa um like. Comenta que é muito importante pra nós. Porque a subida... Não é fácil. O leitinho já tá suando. Não é fácil. Agora tem que botar reduzida. Não. Olha só que bonita flor na árvore aqui, ó. Não sei se é bromélio o nome disso. É bromélio aí? É bromélio aí. Pô, cheio de bicho. Essa botuca não me larga? Não é fácil não é. Olha a subida, pessoal. Ah, eu não gosto. Vocês não vão ter noção da distância da subida pela imagem. Mas é a subida. Olha a telha aranha. Olha isso, pessoal. Meu Deus, que subida. Agora a Ilane e a Priscila estão querendo abandonar. Olha lá, meninas. Eu vi três passos e eu estou aqui em cima. Tá igual a gente? Tá. Isso aqui parece tudo um pé de chaxim, sabia? Olha o tamanho da flumiga. Olha lá, pessoal, as meninas lá embaixo ainda. Olha lá. Não faça, não faça. Não faça. Não faça. Não faça. Não faça. Deve ser meio alto. Está querendo aguentando barulho, Joaquim. Deve. Mas olha a subida ainda, viu? Não, para subir é mais fácil. O problema é descer. Descer, o pau pega. Caraca. Não me assusta, mano. Olha só. Olha aí. Pessoal, olha só. Olha isso. Olha só isso, galerinha. Olha onde a gente chegou. Olha. Olha que coisa linda. Muito top, né? Ainda tem mais subida. Provavelmente deve ir por cima dela. Que lindo. Olha só que lindo. Aí tem que passar por trás da cachoeira, para ir para a Cachoeira Bela Vista. Olha aqui. Essa daqui é a Cachoeira Bela Vista. 20. 20. Olha só. Olha só. Olha só uma cachoeira. Olha só uma cachoeira. Não tem que passar pelo... Olha só. Olha só. Não passando. Está meio... Está meio liso. Está meio liso. Está aqui em lama. A Elaine que queria se molhar. Olha só. Ali vai o nosso aventureiro. Está lindo. Bem lindo. Que top, né? Vamos lá.